E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui dá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre o YouTube, sim, esta ferramenta, esta telinha que está aqui na sua frente Que você acessa tanto, que a gente tem tanto esse hábito, eu queria conversar uma coisa com vocês, que é sobre o YouTube estar quebrado E quando eu digo quebrado, eu digo quebrado mesmo, sabe quando você pega um copo assim? Quebra, infelizmente, o sistema está bugando, está falho, está desmontado Por uma... Cara, não é culpa do YouTube e não tem muito o que eles façam para resolver isso E não tem nem muito, eu não estou reclamando aqui no vídeo, estou realmente informando para vocês que é um assunto que está sendo bem falado fora do país E infelizmente a gente não tem muito o que fazer, nem que todos os YouTubers se unam e tal Até porque a primeira pessoa a reclamar e questionar sobre isso é o próprio PewDiePie, velho Então tipo, se o PewDiePie reclamou e nada foi feito, não sou eu reclamando que vai fazer nada Mas eu acho importante eu explicar para vocês que acessam, pois o YouTube é a nossa casa A casa... É a minha casa que produz o conteúdo e é a sua casa que consome o conteúdo, certo? O YouTube, assim como toda a internet, por exemplo, o Facebook, eles têm uma questão muito importante O Google, né, no geral, que é a relevância Aparece para você somente o que você vai consumir Não faz sentido aparecer um tutorial de maquiagem para mim Porque eu não vou fazer um tutorial de maquiagem, certo? Diferente da mídia tradicional e é isso que difere o YouTube de tudo É, se você assiste TV lá, se você vai assistir comercial de ferro de passar roupa De... É... De telhado De casa de construção E tipo, e você gosta de videogame, tá? E às vezes você está assistindo o Bom de Companhia, né? Então tipo assim, a mídia mainstream não tem foco nos anúncios Em compensação aqui no YouTube Você tem foco em tudo Então você recebe somente os vídeos que você quer ver O vídeo que realmente vai te tomar a sua atenção e tudo mais Qual que é o problema e por que eu falei que o YouTube está quebrado? Com o excesso de criação de conteúdo É... Essa ferramenta de relevância Na verdade, o que era para ser amiga do produtor de conteúdo Se tornou a vilã do produtor de conteúdo Qual que é a parada? Vocês sabem que eu faço vários vídeos por dia Eu, o David Jones, o Excelência Gamer É... Cara, o Yoh Tem um monte de youtuber que está fazendo um monte de vídeo por dia Porque hoje em dia, a nossa mídia A gente realmente bate de frente com a mídia tradicional Que é a televisão Faz um ou dois anos que o mercado do YouTube mudou Onde vocês buscam mais conteúdo Então cabe a nós produzir mais conteúdo É uma linha... É uma... É uma via de duas mãos, certo? O que você está procurando a gente tem que entregar A gente não podia ficar preso em dois, três anos atrás Que um vídeo por semana era o suficiente É lógico que vai muito do estilo do canal Vai muito de coisa pra coisa Mas o patamar no geral mudou E a gente... E muitos youtubers acabaram se adaptando E é lógico que tem o pessoal ainda que mantém um vídeo por semana E bomba e tal Porque é outra pegada, certo, pessoal? Não estou questionando qualidade e produção de ninguém aqui, tá? Mas realmente cada canal tem seu estilo E essa tendência dos vários vídeos é uma tendência moderna atual Só que como eu estava falando, o negócio é relevância Então o Google, o YouTube O que controla o que você vai receber na sua timeline Não é uma pessoa É uma máquina E aí que está o problema, certo? Porque olha como ficou complicada a situação Eu produzi, sei lá Eu gravei cinco vídeos hoje E... beleza E postei os cinco Você assistiu os dois de GTA Porque você gosta Você assistiu esse de notícia Porque você também gosta de ficar informado Só que teve um vídeo de... De I Am Brad E você não gosta do jogo Você acha ele irritante e tal Você fica agoniado Você não assistiu Você viu o que eu postei Você falou, não, eu vou assistir esse jogo Porque eu não gosto desse jogo Tá ligado? O que que o YouTube vai entender? O que que a máquina vai entender? Ó, o cara não assistiu aquele vídeo É porque ele não gosta mais daquele cara E aí no lugar de assistir meu vídeo Você foi lá e assistiu tipo um vídeo viral Sei lá, um vídeo antigo Você ficou com saudade do Para Nossa Alegria Você assistiu Para Nossa Alegria O que a máquina, ferramenta, YouTube e Google vai entender? Que você não gosta mais do meu canal E que você gosta de vídeos no estilo Para Nossa Alegria E aí ele vai te mandar um monte de vídeos que você já assistiu E ele não vai mais mandar o meu canal pra você Tá ligado? Olha que treta Isso acontece, por exemplo, comigo Que produzo muitos vídeos E com outros youtubers É por isso que vocês vão ver que youtubers Que fazem muitos vídeos Têm muito mais inscritos do que visualizações E qual que é a outra bomba? Isso não afeta só quem produz muitos vídeos Isso afeta também quem produz poucos vídeos Por quê? Eu faço um vídeo por semana Tá? Então vamos supor que eu vou lá E eu faço um vídeo toda sexta-feira Às 11 horas da manhã Pus o vídeo essa sexta-feira A box bugou Na hora que meu vídeo foi pro ar Aí você, na semana passada Na outra sexta-feira Você tava viajando Aí você não assistiu o meu vídeo Aí você vai ficar duas semanas Sem receber meu vídeo E aí o que a máquina, YouTube e ferramenta Vai entender? Que você não gosta mais do meu canal Então, a não ser que você Entre lá no meu canal E assista o vídeo E mostre pra máquina Tipo, olha Eu ainda gosto dele Mas eu precisei procurar o conteúdo O conteúdo não apareceu pra mim Você vai parar de receber meus vídeos Tá ligado? Então, ter inscritos Hoje em dia no YouTube É muito relativo Obviamente que é importante Ter muitos inscritos Mas é muito relativo Porque o fenômeno Tá sendo chamado lá na gringa De subs burn, né? Ou seja, é a queima de inscritos, cara Então Olha que bosta Eu tenho, tipo, muitos inscritos Do mesmo jeito isso aconteceu com o PewDiePie Isso acontece com muitos youtubers hoje em dia E quando você posta um vídeo E o seu inscrito não assiste É como se ele deixasse de ser inscrito Porque ele para de receber o vídeo Tá ligado? Não é culpa do YouTube Como eu falei, não estou reclamando E... Ele não tem culpa Dessa demanda ter sido alta E na cabeça De um Facebook De um Google Do YouTube Eles tem que te dar aquilo que tem relevância Aquilo que você procura Só que isso é muito perigoso também Porque hoje no YouTube Não existe férias Tá? Então Se eu quiser Que nem aconteceu comigo no caso da Nova Zelândia No passado Se eu ficar um tempo sem produzir vídeo Duas semanas Um mês Cara Acabou o seu canal Essa é a real Porque as pessoas vão ficar duas semanas Sem receber vídeo E vão assistir vídeo de outras pessoas E elas vão começar a receber no feed Só aquelas outras pessoas E param de receber você Então você que é pequeno produtor de conteúdo Você que é Ahm... Inscrito Você que é o grande produtor de conteúdo também A gente tá num momento muito difícil Tem que tomar cuidado É... Não é um desabafo Eu não tô triste Eu tô muito feliz, por exemplo Com os resultados do canal Estamos estourando 150 mil visualizações diárias Ahm... Mas é sempre legal a gente ter essa conversa Pra que vocês saibam Aonde vocês estão pisando Por exemplo É... Eu queria usar uma comparação aqui Com o Twitch.tv Twitch.tv Se você dá follow no canal Toda hora que o cara abrir uma live Você vai receber no seu e-mail Simples assim, cara Independente de você seguir 500 canais Cara, abriu a live Você vai receber no seu e-mail Um aviso Fulano está em live Porque é o que você quer Quando você dá follow em um canal Você quer ser avisado Se aquele cara tá transmitindo É o que você quer Quando você se inscreve em um canal Você quer saber Que vídeo Que aquele produtor postou Pra que você possa acompanhar Né? Muito difícil a situação Muito difícil Eu... Eu acho que o ritmo Que a gente tá levando no canal Tá bem legal Eu tô editando bastante Eu tô gostando do feedback E as visualizações Estão subindo Gradativamente Mas a situação é perigosa Principalmente você Pequeno produtor de conteúdo Tome muito cuidado Quando você for fazer um vídeo E o feedback for negativo E você tiver deslike E tudo mais Pois Isso tira A relevância Sua relevância Pro seu público E aí consequentemente O público que você montou É cortado Tá ligado? Enfim Vai entender Né pessoal? Bom Eu espero que vocês sejam mais situados Como eu falei Esse vídeo começou No PewDiePie Foi o primeiro a reclamar Sobre o YouTube estar quebrado E foi essa a expressão Que ele usou Até por isso o título do vídeo E não tem fonte da notícia Né? Não tem onde você clicar Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Da situação E deixem os comentários de vocês E na verdade Eu tenho uma pergunta Muito importante Como que vocês acompanham O canal Não o meu Mas o dos seus YouTubers favoritos Como vocês fazem? Porque por exemplo No meu canal tem a extensão Que tá aí na descrição O link Você pode instalar E receber todos os meus vídeos Ter o Twitter Eu uso o Twitter Pra acompanhar os YouTubers Que eu gosto Porque eu sei A hora que o cara posta Aparece na timeline do Twitter Eu clico Assisto dali E volto Então eu particularmente Eu Patife Uso o Twitter Queria saber de vocês Qual a ferramenta de vocês Para não perder os vídeos Do seu YouTuber favorito Pessoal Muito obrigado Por ter assistido mais Esse vídeo até aqui Muito obrigado Pelo apoio recente Nos vídeos Os resultados estão Cada vez melhores Um abraço do Patife Até a próxima E valeu E valeu E valeu